Presidente Marcos da Rosa, demais vereadores, comunidade aqui presente, alunos do Colégio Pastor Foderreide, e em especial cumprimento o meu amigo Maurílio de Carvalho do CVV, que fez parte dessa casa e tem feito um ótimo trabalho como voluntário. Sr. Presidente, hoje eu gostaria de começar meu pronunciamento mostrando umas imagens lá da nossa região, na quinta reunião da Comissão das Ruas, ali, por gentileza, as imagens da reunião da Eixo Maia, lá no Clube União, tivemos a presença maciça da comunidade, agradecer o Osório, representou o deputado Ginkuma, Roberto, representou a Obras, David, a Urubi, Cristiana Medprev, que está levando para aquela comunidade um convênio com o plano de saúde, Adriano, vereador Adriano, Marcos da Rosa, Ians Mantal, e o Neio, representando o vereador Matias. Agradecer também Tatutiba, o Marcos da Rosa, que esteve presente, representando a comunidade Tatutiba, Elish Maia, Adoracio, Rafael, Paulozinho e o filho, Evandro e Cláudia, Vila Ians e Nereu Machado, e o presidente da União, seu Ervin. Fizemos uns encaminhamentos, vereador Matias, o caminhão-pipa, infelizmente, teve um problema na descida da serra, quando foi captar água, e acabou sofrendo um acidente, mas já está lá na Urb. A comunidade deu um prazo de 15 dias para que ele volte a funcionar naquela região. Já conseguimos uma captação de água ali próximo, então vai facilitar, não precisará mais ir lá para a vila para captar água, para molhar as quatro vias. E a Secretaria de Obras também levou os projetos já concluídos das vias, agora é a luta de colocar em orçamento. A comunidade recebeu o Glauco recentemente, toda a parte do Ministro Público, o senhor fez a reivindicação, recebeu a Ministro Público, o horário de ônibus foi ampliado. A comunidade da Paulo Zingo, Paulo Zingo, o filho, Elish Maia, Carlos Krieg, agradece. Agradece, a gente sabe que tem bastante cobrança, mas agradece. E principalmente os vereadores que estiveram presentes. Quem não pôde ir, mandou o assessor, mas a gente sabe que a agenda é superlotada, não se consegue ir em todos os locais. Dando sequência, senhor presidente, é ontem nessa casa, não tive presente mais minha assessoria, Alice, para mostrar as imagens, eventos do Aconsegue, senhor Osni e dona Salete, sobre a cartilha de segurança pública nessa casa, ontem à noite. Curso de oratório envolvendo escolas e alunos do nosso município. Última terça da Câmara de V2, ontem à noite. Parabéns à Salete e toda a sua equipe, senhor Osni, que fizeram um ótimo trabalho. Dando sequência, senhor presidente, na tarde de hoje estive em Florianópolis, audiência pública sobre a saúde. Pude acompanhar, pude acompanhar a situação real da saúde do nosso Estado. O secretário Vicente Caropreso foi transparente, dizendo que os valores atuais que foram levantados, de 500 milhões, ultrapassam muito mais do que isso. O valor é exubentante, a crise realmente existe. Estive lá na Assembleia, a gente pôde acompanhar o clamor dos secretários de todo o Estado de Saúde reivindicando que a situação está caótica. Hoje a gente pode ter certeza que o nominal ainda não foi atingido, mas na sequência também vai ter problema. Então, diante disso, senhor presidente, eu encaminhei um ofício na sexta-feira agora teremos o preto e o branco aqui em Blumenau, o secretário estará presente, encaminhei um ofício, vamos, como fizemos com a van, assinar os 15 vereadores e solicitar que realmente os recursos venham para o Blumenau, ao menos que cumpram o que já está no orçamento, da promessa do antigo, do ano passado, no orçamento. E que também lutem para habilitar os cinco leitos da UTI, do Hospital Santo Antônio. Porque não podemos perder essa oportunidade. A vida do ser humano, da nossa população, da região, não pode esperar. Você dá uma parte, novo vereador. Vereador Adriano Pereira, em a parte. Quero cumprimentá-lo com o vosso pronunciamento, vereadorito, e mais uma vez parabenizar da forma que a Vossa Excelência tem atuado, participado junto da sua comunidade, da sua região, em conjunto com os demais vereadores que fazem parte daquela comissão, as lideranças comunitárias, em especial as associações de moradores, no que tange as reivindicações e melhorias que estão sendo trabalhadas, cobradas para a comunidade da rua Paulo Zingo, Paulo Zingo Filho, Carlos Krieger e também Erismair. Regiões que realmente estão há muito tempo, há décadas, esperando a pavimentação daquelas ruas. Avançamos agora com a questão dos projetos, a questão de melhorias na iluminação pública, entre a questão de implantação de linha de ônibus, onde não tinha nenhum horário. Algumas conquistas dessa comissão ao lado da comunidade. E não tenho dúvida que se continuarmos nesse ritmo, a comunidade junto conosco e nós junto com a comunidade, nessa união coletiva, conjunta, vamos lá na frente ter muito mais êxito. E não tenho dúvida que vamos começar a ver os frutos deste trabalho coletivo. Parabéns, porque V. Exª tem sido um grande guerreiro também naquela comunidade. Obrigado, novo vereador. Acrescento o seu pronunciamento em minha fala. Concedo uma parte, novo presidente. Obrigado, vereadorito. Apenas para registrar, além desse primeiro assunto que o vereador Adriano enfatizou também, eu quero abordar o segundo tema que o senhor, V. Exª, traz a essa casa que é a precariedade da saúde pública. Blumenau, muito embora se sobressaia, Blumenau ainda esteja à frente de muitas cidades, seja exemplo para muitas cidades do nosso estado, esteja, em primeiro lugar, em qualidade de vida, em primeiro lugar, em longevidade, sempre bem colocada focada no baixo índice de mortalidade infantil. Ou seja, Blumenau é destaque. Agora, nós sentimos sim na pele, vereadorito, a deficiência da saúde pública. Quando alguém vai em um hospital público aqui na nossa cidade, que na verdade não temos hospitais públicos aqui, são privados, mas são custeados também pelo SUS, quando alguém vai no hospital Santo Antônio, a pessoa não tem plano de saúde, ela enfrenta uma situação muito triste. Tem gente que liga para nós, para o nosso gabinete, reclamando, olha, fui de manhã para o hospital Santo Antônio, fiquei até as 16 horas, até as 17 horas e não consegui atendimento. Isso tudo é fruto da falta de investimento do governo do estado e do governo federal em nossa cidade. Vossa Excelência enfatiza muito bem que são mais de 500 milhões de reais de dívida do governo do estado com fornecedores. Então, eles não têm condições de ajudar, infelizmente, e quem sofre na pele, esse desmando é a população de Blumenau e esse tema, por isso que eu parabenizo Vossa Excelência, ele tem que ser enfatizado nesta casa. Obrigado, Sr. Presidente, acrescento em minha fala. Me concede três minutos pelos dois à parte para a conclusão? Três minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Dando sequência na tarde de hoje, essa importância, nobre vereadores, amanhã, amanhã, sexta-feira, na Raneireu, o programa Preto no Branco. O secretário estará aqui em Blumenau. É importante o apoio de vocês, vereadores. Vamos fazer um documento encaminhando, assinado pelos 15 vereadores, que devem estar pronto a ter falado na sessão. E vamos juntos, vamos juntos tentar buscar uma solução. A saúde, eu acho que não pode ficar à mercê de repasses que não chegam em nossa cidade. E olha que o governador atual, o primeiro mandato dele é a prioridade, segundo proposta de campanha, as três primeiras prioridades. Eu recordo perfeitamente, a primeira é a saúde, a segunda é a saúde, a terceira é a saúde. Eu acho que hoje não é mais prioridade. Então, vamos estar cobrando que a nossa população, a cada dia que passa, tenha nos cobrado. É o nosso papel de vereador fiscalizar, reivindicar e tentar lutar que a coisa realmente aconteça, saia do papel. Dando sequência, senhores vereadores, vocês assinaram esse ofício aqui recentemente para o proprietário da Havan, Luciano Hacker, reivindicando mamografia. O ofício foi entregue na loja da Havan, diretamente ao proprietário. Vamos aguardar o retorno, numa possibilidade de nos ajudar, com certeza, o governador é trouxerado e irá agradecer. Uma parede de mamografia, se conseguir essa doação, a gente vai ficar contente e vai agradecer muito esse grande empresário que tem ajudado todo o Estado. Também na tarde de hoje, senhor presidente, o Gilberto hoje não pode estar presente, senhor presidente. não vou estar presente hoje, mas o Gilberto queria e pede a cada um de vocês vereadores. Sábado agora no SESI, às 10 horas da manhã, terá um jogo, um jogo festivo, beneficente. É um desafio de parcerias, de parcerias, para que a gente e nós vereadores possam sentir a deficiência das pessoas com deficiência visuais. Vamos ter um jogo às 10 horas da manhã, eu estarei presente, peço que cada um de vocês também venham participar para prestigiar essas pessoas, para que a gente possa sentir realmente a dificuldade. E olha que o Gilberto, até 3, 4 anos atrás, ele era uma pessoa comum, como qualquer um de vocês, ele enxergava normal, não tinha problema nenhum. Até ontem ele me relatou, até fiquei um pouco emocionado, que agora, em outubro, vai fazer aniversário, ele me relatou que ele foi dormir no que acordou no dia seguinte e não enxergava mais. Então, ele é um guerreiro, é um guerreiro, é uma pessoa que tem lutado bastante, tem feito o seu trabalho em lutar com as pessoas deficientes e visuais, e eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. Vereadores, tire um pouquinho a sua agenda, 10 horas da manhã, vamos lá prestigiar que é importante a presença de todos. Obrigado, Sr. Presidente.